Nos últimos dias, uma grande polêmica apareceu graças a uma liminar relativa à resolução 01 de 99 do Conselho Federal de Psicologia, na qual, para muitos, permite que seja realizada pelos psicólogos a cura gay, ou, segundo outros, permite o livre exercício profissional e nada tem a ver com essa tal de cura gay. Caso você esteja por fora do que isso tudo quer dizer, o Conselho Federal de Psicologia, órgão que regulamenta o exercício profissional dos psicólogos no Brasil, na sua resolução 01 de 99, diz, de forma resumida, que o psicólogo não deve conceber a prática homoerótica como sendo uma patologia, não deve reforçar o estigma social contra homossexuais e nem participar de eventos que promovam a cura de homossexuais. Vale notar que o atendimento a uma pessoa e suas questões sexuais, sejam essas homossexuais ou não, sempre foi permitido ao psicólogo, assim como as pesquisas sobre o tema. Mas um procedimento terapêutico, especificamente voltado para a reorientação sexual, o que é diferente de uma terapia sobre a sexualidade, a famosa cura gay, não. Através de uma ação pública recente, um grupo questionou esta resolução por considerar que ela é um tipo de censura à prática profissional e científica, o que resultou numa tão polêmica liminar, que mantém a resolução, mas altera a interpretação que é dada para ela, dizendo ao Conselho Federal de Psicologia que não a interprete de modo a impedir os psicólogos de promoverem estudos ou atendimento profissional, de forma reservada, pertinente à reorientação sexual, garantindo-lhes, assim, a plena liberdade científica acerca da matéria, sem qualquer censura ou necessidade de licença prévia por parte do CFP. Assim sendo, o juiz, possivelmente bem intencionado, em nenhum momento defende o preconceito ou o tratamento da homossexualidade como doença em um nível formal. E é isso mesmo. Mas... Complicando. Isso dá permissão à prática de terapias de reorientação sexual, desde que sejam feitas de forma reservada, e isso sem que essas sejam previamente supervisionadas pelo CFP, aquele que pode dizer que uma atuação psicológica está correta ou não, ou seja, o fiscal. Portanto, em termos práticos, um psicólogo até pode realizar uma cura gay, e o único fiscal da ética dessa atuação só poderia intervir depois dessa ter sido realizada. Outro problema é liberar a prática como forma de estudo e pesquisa sem permissão prévia. Qualquer pesquisa com seres humanos deve passar previamente por um conselho de ética e ser muito bem fundamentada. Por mais que isso não seja algo que necessariamente passe pelo CFP, a ideia de liberdade de pesquisa com seres humanos sem nenhum controle é arriscada. Mas, por outro lado, o CFP determina em outras resoluções que o uso de métodos não científicos como sendo métodos psicológicos pode ser alvo de sanções. Então, aqueles que se utilizam das terapias de reorientação sexual podem ser enquadrados em outras falhas éticas. Mas, a favor ou contra, muito dessa história envolve uma briga de interesses onde não há uma preocupação com o outro lado ou aspectos técnicos. E é isso mesmo. Ou será que pode ficar mais interessante... ...complicando? Falando em aspectos técnicos, muitos métodos para tentar lidar com aqueles que têm relações com pessoas do mesmo sexo foram tentados ao longo da história da humanidade, sendo as execuções e trabalhos forçados bem comuns. Em 1949, a lobotomia se tornou um dos métodos principais, seguida por terapias e uso de hormônios. Em termos de terapia e da participação da psicologia, as pesquisas das décadas de 60 e 70 podem ser consideradas as mais significativas, uma vez que eram esforços de profissionais que tentavam buscar uma cura para o que consideravam uma doença. Aqui também surgiram as tão comentadas terapias de reorientação sexual, em especial as que incluíam estímulos aversivos, entenda-se como choques controlados. Muitas controvérsias se passaram, sendo um marco importante o momento em que a Organização Mundial da Saúde deixou de considerar a homossexualidade como uma doença, o que ocorreu no dia 17 de maio de 1990, atualmente também o Dia Internacional do Combate à Homofobia. Mas, considerada doença ou não, as técnicas de reorientação sexual ainda existem e são aplicadas em versões mais modernas, às vezes, o que certamente causa muita polêmica dado todo esse contexto. Com isso, a Associação Americana de Psicologia, a APA, realizou uma força-tarefa em 1997, que foi atualizada em 2009, com o objetivo de levantar todas as pesquisas já realizadas sobre o tema e resolver, de uma vez por todas, se as terapias de reorientação sexual podem realmente alterar a orientação sexual, ou se, pelo contrário, essas podem causar danos a quem passar por elas. E não é uma surpresa que esta força-tarefa chegou à conclusão de que a grande maioria das pesquisas sobre o assunto são pouco confiáveis, fracas ou mesmo teneciosas. A maior parte dessas, e das que realmente tinham rigor científico, foram publicadas antes de 1981. Após essa data, muito poucas foram produzidas, e dessas, menos ainda possuíam maior qualidade técnica e rigor científico. Tomando esse cuidado metodológico, a força-tarefa da APA chegou às seguintes conclusões. Sobre promover a atração ao sexo oposto. Os métodos de reorientação sexual praticamente não conseguem nenhum resultado em indivíduos que não possuíam nenhum interesse heterossexual anterior, mas conseguiam, por vezes, acentuá-lo caso esse já estivesse presente, como em bissexuais. Sobre remover a atração ao mesmo sexo. Em algumas pesquisas, esses métodos chegam a resultar em diminuição do relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo a curto prazo. Mas faltam evidências maiores sobre a efetividade a longo prazo e o quanto essa redução se aplica à sexualidade da pessoa como um todo. O mesmo ocorreria se essa fosse heterossexual, no caso, se fosse submetida às mesmas condições. Assim, fica a dúvida se é apenas o comportamento sexual ou se as emoções e desejos também são influenciadas. E será que elas causariam danos? Há indicativos, mesmo nas pesquisas mais antigas, de que esses métodos podem exacerbar problemas mentais já existentes, em especial depressão e pensamentos suicidas. Mas, por falta de pesquisas confiáveis sobre o assunto, não foi possível concluir se esses métodos realmente causam danos à pessoa a longo prazo. Em outras palavras, para o saber científico de um modo geral, os métodos de reorientação sexual não possuem nenhum respaldo científico. Não há nenhuma prova que eles funcionem e nem que causem danos. Mas mesmo não existindo algo científico, e se uma pessoa quiser mudar sua orientação sexual? Assim como uma pessoa normal, um pouco ansiosa, pode querer lidar com sua ansiedade e há vários métodos para ajudá-la com isso, e uma pessoa que acha que nasceu do sexo errado pode querer mudar, e inclusive existem métodos para isso, não pode um homossexual querer não ser mais homossexual? Ou vice-versa? A Força-Tarefa da APA também menciona essa hipótese e traz algumas considerações. Então, se esse é o seu caso, primeiramente, saiba que atualmente não existe nenhuma evidência científica de que a homossexualidade em si pode causar qualquer disfunção ou trauma. Ter interesse por pessoas do mesmo sexo é uma variação positiva da sexualidade humana. Ou seja, não é doença, transtorno mental ou perversão. Esse interesse pode acontecer nos mais variados contextos e tomar diversas formas. Não existe uma fórmula ou expressão única dele. Homossexuais podem viver de forma estável ou saudável na sociedade, estando ou não em um relacionamento afetivo, assim como qualquer outra pessoa. Com isso em mente, caso ainda deseje alterar sua orientação sexual, existe a possibilidade de buscar um psicólogo para auxiliá-lo. E no caso dele oferecer um serviço de reorientação sexual, aproveite e dê uma bifa na cara dele. Psicologia é uma ciência, e nenhum profissional de psicologia de verdade pode dizer que possui um método de reorientação sexual que funcione. Esse tem a mesma validade científica que essa terapia aqui, a qual eu, inclusive, recomendo mais por ser mais barata e envolver comida. O auxílio real pode ser buscado em uma terapia comum, de acompanhamento e com respeito por sua condição e suas decisões. E caso tenha interesse de participar de algum procedimento de reorientação sexual, é possível, mas esse só pode ser feito de forma séria se for em caráter experimental e de maneira ética. Você vai poder identificá-lo por ter uma explicação, antes um termo de responsabilização de profissionais e um termo de livre consentimento, e por ser gratuito. É claro que é possível participar de terapias não psicológicas de reorientação sexual, mas isso é por sua conta e risco. Outra opção é a formação ou participação em grupos de apoio de pessoas com as mesmas circunstâncias, no qual haja um apoio mútuo e compreensão das dificuldades e desafios que existem quando se toma essa decisão, onde o tema é tratado de forma positiva, ou seja, não como uma doença a ser tratada, mas como uma escolha difícil de vida que deve ser feita. Essas condições, inclusive, são consideradas fundamentais, pois quando há um tratamento positivo, o sentimento de amparo e apoio diminui muito a possibilidade de efeitos negativos na saúde mental e na percepção de si mesmo. Em todo caso, não há garantias de que seja possível alterar a orientação sexual de alguém. Provavelmente, grande parte disso se deve ao fato de que ninguém consegue definir exatamente como ou por que uma pessoa passa a ter interesse por outras pessoas do mesmo sexo. Na verdade, não sabemos nem por que uma pessoa tem interesse por uma outra do sexo oposto. Afinal, por que nos apaixonamos? Por quem nos apaixonamos? Atualmente, não há consenso científico sobre os fatores específicos que levam o indivíduo a tornar-se heterossexual, homossexual ou bissexual, incluindo possíveis efeitos biológicos, psicológicos ou sociais da orientação sexual dos pais. No entanto, as evidências disponíveis indicam que a grande maioria das lésbicas e adultos homossexuais foram criados por pais heterossexuais e que a grande maioria das crianças criadas por pais gays e lésbicas crescem como heterossexuais. E, não bastando tudo isso, ainda temos, no final, uma questão ética bem importante. Será que, mesmo que isso seja possível, é interessante mudar? E, se sim, será que é possível também ir além? Não é possível fazer com que um codependente se desapaixone daquele companheiro B1? Ou ainda, será que é possível mudar as tendências de pedófilos? Ou, quem sabe, fazer com que uma pessoa se apaixone por um conceito, como a beleza? Ou fazer um tratamento para a classe política se apaixonar pela justiça? Ou, ainda mais, fazer toda a sociedade se apaixonar por uma utopia? Mas, será que é isso mesmo? Será que, na verdade, eu não fui contratada por uma organização gaysista para propagar uma causa? Ou será que esse é um grande truque homofóbico para propagar o preconceito? Ou será que eu não levei em conta aquela importantíssima fonte obscura que você e seus companheiros de pensamento conhecem? Ou será que, na verdade, nada disso importa? As pessoas vão continuar falando o que querem, partindo do que já pensavam e eu acabei só complicando?